Bom pessoal, após então o André escolher o Tomzão, ele chamou o Tomzão, o Radamés e a Raquel para o rancho. Após isso, rolou bastante comentários aí do pessoal na casa falando sobre isso. E a gente vai ver o que a galera falou, belezinha? Então antes da gente prosseguir aqui, já peço para vocês deixar aquele joinha, ajuda demais. E bora lá então. Para você? Parece que está meio perdido, deu a sua dispensão. Caramba, velho. É que ele não tem coerência com o que ele fala. Aí chamar o Tomzão ainda, nada a ver, falou mal dos meninos, botou na roça e levou o Tomzão. Ele é o que se bateu da roça, acho que sabe. É uma coisa que é, desculpe. Eu também acho. Falaram o que eles estavam fazendo e fizeram o que eles estavam falando e eles iam falar. Eu vou falar outra coisa que ninguém falou. Eu no lugar do Tomzão, pelo que eles fazem com o grupão dele, não devem ter. Ah, cara, que isso. Eles não fazem nada demais, Simeone. Eles só colocam o que tem que ser dito mesmo, né? Porque o que acontece ali, a gente não pode fingir que não vê, né? André, Raquel e tudo mais. Eles falam, né? Eles, pô, isso aí não é legal. Seu grupo fica de deboche. Fica juntando a maioria, fica perseguindo, fica fazendo aquilo. O que não é mentira. Então, assim, eles não fazem nada demais, né? Do que falar a verdade. Então, e chamou o Tomzão pra mostrar que jogo é jogo, né? E o pessoal é pessoal, que não é pra misturar as coisas e tudo mais. Eu acho, assim, que foi totalmente positivo o André ter chamado o Tomzão. Eu acho que o público vai ver da melhor forma possível, tá? Mas, não sei até que ponto o próprio Tomzão vai entender o André ter chamado ele pro rancho. Não sei se vai ter entendido a ideia, a conversa, porque eles vão bater um papo longo lá. Enfim, vamos ver como é que vai ser o pós, né? Quando sair de lá, o que o Tomzão vai sair falando, né? Enfim, a gente já vê que a galera aí toda já tá contra. Inclusive o Black falando que o André é o primeiro que sai se bater. A gente segue acompanhando, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo, então.